Há dois anos, os moradores de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, sofreram contemporais e deslizamentos de terra que deixaram vários mortos e milhares de desabrigados. Hoje, o município é a sede do Fórum Nacional de Defesa Civil. A cidade litorânea de Angra dos Reis tem cerca de 170 mil habitantes. Segundo a Defesa Civil, mais da metade da população vive em área de morros e encostas, que foram ocupadas de forma irregular. Há dois anos, as fortes chuvas que atingiram Angra dos Reis deixaram 53 mortos e mais de 4.500 pessoas desalojadas. Aqui neste local, no Morro da Carioca, 21 pessoas morreram com a tragédia das chuvas que atingiu Angra dos Reis em 2010. 300 casas que ficavam aqui foram demolidas pela Defesa Civil e as famílias removidas para um local seguro. Agora é feita uma grande obra de contenção de encostas com recursos do governo federal para evitar que novos desabamentos atinjam a população do bairro. Aqui em Angra dos Reis estão em andamento seis grandes obras de drenagem e contenção de encostas e outras 40 menores. Os investimentos do governo federal foram de 30 milhões de reais para as obras. Outros 50 milhões foram para a construção de moradias. Ao todo, 800 famílias saíram das áreas de risco. Silvio está há quatro meses no novo apartamento, onde vive com a mulher e os três filhos. Ele conta que agora ganhou tranquilidade. Só pensar que você ia botar a cabeça no travesseiro e não ter preocupação de descer nada em cima de você, não para mim, mas minha esposa, para ela foi maravilha. Mário também recebeu uma nova moradia. Não tenho encosta, eu não tenho esses morros acima da minha casa, sei que para cair aqui vai ter que cair a cidade toda, aí só se aconteceu o dilúvio mesmo. Além das obras, a Defesa Civil de Angra dos Reis reforçou o trabalho de prevenção. Foi criado um centro de gerenciamento de operações. 60 câmeras monitoram toda a cidade. Nos casos de previsão de chuva forte, é enviada uma mensagem de celular com um alerta aos moradores. Hoje, 15 mil pessoas já estão cadastradas e recebem o serviço. E a meta é chegar a 45 mil. Nós acompanhamos, monitoramos a pluviometria, as chuvas, para poder estar informando a população através de mensagem SMS quanto à questão das ocorrências, dos possíveis riscos associados a uma chuva intensa. Ainda em recuperação, a cidade de Angra dos Reis é sede do Fórum Nacional de Defesa Civil, que reúne especialistas da área de todo o país para discutir prevenção de desastres e redução de riscos.